Fala galera, estamos aí para mais uma quest, esse é o Last Crypt Standing, quando você vê aquela mensagem de Darashia Journey will be again in 15 minutes, você já sabe o que fazer, corre para Darashia, procura esse lugarzinho, bom, descendo você tem que dar uma palavrinha com o NPC, pedir ao WEND que vai mudar a sua forma e aí é só esperar ser teletransportado lá para baixo, lembra de correr sempre em direção ao bicho que você foi transformado ou então vai dar ruim. O que você quer? O que você quer? Just pick up iTunes, choices are made, don't hesitate, there is no end, there's more than you know, you just have to be online. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.